Olá gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vou falar um resuminho sobre as Olimpíadas de Tóquio sobre como está o ranking de medalhistas do Brasil, é claro, né? Eu vou colocar aqui pra vocês, não vou falar a fonte, mas eu vou mostrar que eu achei um site que fala as notícias de uma maneira mais neutra porque parece que na mídia brasileira estão falando mais num tom de fofoca, num tom de intrigas, do que realmente a informação. Por isso eu estou trazendo pra vocês uma informação assim mais, digamos, limpa, né? Medalhistas do Brasil na Olimpíada de Tóquio 2020, 2021, né? Que fala 2020 porque era pra ter sido ano passado. Então aqui tem a fotografia muito linda dos nossos medalhistas olímpicos, né? O país tem a melhor estreia de sua história somando cinco medalhas, uma de ouro, duas de prata e duas de bronze em quatro dias. Então vamos falar, né, sobre atletas que estão fazendo histórias. Não só ganharam uma medalha olímpica, que já é algo histórico, mas também estão fazendo história. Primeiro ouro, e eu assisti, né, tava assistindo essa parte, sim, tava trabalhando, mas eu consegui assistir porque onde eu trabalho tem várias televisões. Foi no surf, que o surf também estreou juntamente com o skate, né, como modalidade olímpica. Aí, gente, não sei se eu olho pra lá, se eu olho pra cá. Eu sei que o meu computador tá aqui. O primeiro ouro foi de madrugada, pra nós foi de tarde, né, aqui no Japão, foi de Ítalo Ferreira, de 27 anos, confirmou seu favoritismo e despachou, tadinho, o japonês canoa. É tão bonitinho, né, o canoa ser chamado de canoa. Aí ele ficou com a prata, aí ontem ficou assim, só imagem dele. Eu querendo ver o brasileiro, ele mostrou bem rapidinho, o brasileiro feliz, né, e o canoa ontem e hoje de manhã só no choro, tadinho. Ele ficou inconsolável por ter perdido o ouro, né, e se justificou tanto. E ali a mídia japonesa está dando bastante destaque pro canoa, né, pro canoa-san, desde ontem e hoje. Só que eu acompanhei as redes sociais, né, e aconteceram coisas feias que eu vou falar no final desse vídeo. Fique até o final do vídeo, porque aconteceram coisas que... E foi muito triste mesmo ontem com a torcida brasileira. É preciso ter consciência, maturidade e responsabilidade na internet das coisas que digita, que fala, que julga. Tem que pensar antes de julgar as coisas, né, gente? Mas vamos falar de notícia boa aqui. Aí foi o nosso primeiro ouro, né, para o Brasil. E também nós tivemos uma excelente notícia, que foi as medalhas de prata no skate. O skate que também estreou, né, com modalidade olímpica, com o Kelvin e com a fadinha Raíssa, que eles ganharam a prata. Também consegui assistir alguma coisa, né, deles ali. E vi, né, os japoneses... Aqui no Japão mostra mais os japoneses, né, que ganharam. E foi muito, muito interessante, muito legal, né? Porque a Raíssa e a menina japonesa que ganham ouro, elas têm 13 anos, elas são bem meninas ainda, né? E a Raíssa vem de uma família cristã. E, nossa, muito, muito legal, né? Parabéns, né, por essa conquista dessas meninas, né? Tão novinhas. Viajaram o mundo, né? Passaram aí nessa pandemia, coisas tão difíceis. O esporte já é difícil, né? O atleta já tem uma vida difícil. E o mundo está passando por um problema muito difícil. E essas Olimpíadas do Japão, elas são para marcar história, porque são as Olimpíadas mais controversas do mundo. E tinha que ser justamente aqui, né? Porque além das Olimpíadas serem uma pandemia, o Tóquio está em estado de emergência. As vacinas, né, estão aí, mas não se sabe realmente até, ainda são experimentais, não se sabe até onde vai, né, realmente a eficácia delas. O mundo ainda está, né, um pouco desconfiado. Mas o mundo tem que andar, né? A delegação chinesa vem peso para cá. E tem até uma curiosidade, né, que tem, principalmente foi no tênis de mesa, aparecia uma torcida lá, né? Vinha os chineses e de repente aparecia uma bandeira chinesa e uma torcida e torciam e saiam fora. Aí a mídia aqui dizia assim, ah, mas como que aparece essa torcida de chinês, né? Que mistérios. Aí o pessoal já ali, né, digitando nos comentários, não tem mistério nenhum, né? Sabe, é muito mesmo por quê. Então, assim, são as Olimpíadas mais controversas de todos os tempos. Sim, quem mora aqui, né, como eu, tem privilégio de estar vivendo este momento. Então, vamos continuar aqui, né? Foi o ouro no surf com o Ítalo Ferreira. A prata, né, com a Raíssa e com o Kelvin. Na natação, o Fernando Schaeffer foi bronze. Gente, se eu falar o nome errado aqui dos atletas, assim, né, Gomen Asai, porque eu escuto na TV japonesa e você sabe que eles pronunciam do jeito deles, né? Aí eu fico embaralhada aqui. No judô também teve bronze com o Daniel Karginin. E eu vi também na mídia japonesa, né, ele tava ali disputando o Daniel e ele tem uma tatuagem no peito de kanji e sabe como é que é o povo japonês, né? E aí, à medida que ele tava ali no judô, né, o kimono dele se abriu e apareceu aquela tatuagem no peito dele ali. E aquilo dali, o povo já foi digitando, assim, nossa, uma tatuagem no peito do brasileiro ali. E era um kanji de família. Ainda bem que o kanji tava certo, né? Parabéns, Daniel. Quem tatuou, você tatuou certo. Aí eles falaram, ah, é um kanji com letras góticas, que é uma letra mais gordinha, não é aquele kanji com aquela diagramação tradicional direitinho, não. É só aquele kanji desenhadinho, assim, que tava escrito família e eles acharam muito bonitinho, assim, por ele ter escolhido o kanji da família, que a família é tudo. Foi bem elogiado, assim como a fadinha, né, a Raíssa também foi bem elogiada quando o Comitê Olímpico do Japão postou a filmagem dela menorzinha, né, vestida de fadinha andando de skate. Então, parabéns aos brasileiros que estão trazendo medalhas pra gente, né? Já é difícil a vida de atleta. E estão aí, né, como diz aqui no Japão, gambateando. Mas eu quero falar algo pra vocês, o Gomen, que eu fico olhando pra lá, fico olhando pra cá, sobre um negócio feio, né, que aconteceu ontem. Enquanto isso, eu vou deixar aqui no quadro de medalhas pra vocês irem vendo, né? Por enquanto, quem está na frente é a China, mas toda hora tá mudando. China, daí em segundo lugar, Japão, Estados Unidos, Rússia, Austrália, e por aí vai, gente. A Coreia tá em sétimo lugar. O Brasil tá em décimo sexto lugar, com uma medalha no judô, uma na natação, duas no skate e uma no surf. Então, com um total de cinco medalhas. Tá certo, tá certo. Então, gente, eu tava acompanhando as redes sociais, porque aqui eu fico vendo as coisas pela mídia japonesa, né, e eu vejo as redes sociais, Twitter e outras redes sociais, as coisas que acontecem no Brasil. E eu vi ali, quando o Medina, o surfista Medina, parece que perdeu, aí subir uma hashtag Hiroshima e Nagasaki. As pessoas ali desejando, né, que o que aconteceu das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki foi pouco pro Japão, que deveria cair mais, deveria destruir aqui. Tudo isso por causa do Medina, porque o Medina disse que foi roubado, do que o Japão roubou. Primeiro, os juízes nem eram japoneses, e tinha um juiz, né, que tava ali cuidando da competição dele ali, que era brasileiro. Então, assim, eu queria que as redes sociais, né, Twitter, Facebook, Instagram, e o próprio YouTube, aqui a nossa plataforma que eu tô postando, tem que ter mais cuidado, né, com as hashtags, com as coisas que sobem, porque, às vezes, é policiado coisas muito menores, né, às vezes é postado coisas tão triviais e cai, eles não mostram, e aí quando fala de coisas assim, desejando morte, né, falando coisas ruins pra um país. Nossa, tem bastante descendentes como eu, que nós moramos aqui no Japão, batalhamos bastante pra mandar dinheiro, né, pro nosso país, lutamos pelo nosso país, que é o Brasil, lutamos aqui também. Então, eu peço, assim, que o pessoal do Twitter, né, os donos aí das redes sociais, tenham mais atenção sobre isso, porque, é claro, o povo nem pode chamar que é hater, é robô, mas são coisas que não devem ser levantadas. Se vocês perceberem que é um negócio que tá chamando coisa ruim, dá um corte, porque o brasileiro depois não sabe por que acontece tanta desgraça, né, porque chama pra si. Não adianta jogar a culpa nos políticos depois. Então, tenham cuidado nos julgamentos. Então, a maioria daqueles haters, nem surfam, nem são surfistas, nem gostam do surfista lá, que perdeu, e não sabem nada de nada, não sabem avaliar, né. Então, assim, eu tenho cuidado ao levantar hashtags, eu olhei, me entristeci, fiquei envergonhada, né, com os brasileiros terem feito esse tipo de coisa, mas eu também não dei trela pra não dar audiência pra esse tipo de coisa. Então, assim, se forem participar de redes sociais, vamos colocar coisas que tenham relevância, né, é ouro pro Brasil. Então, vamos, né, motivar os atletas que ganharam. As pessoas estão aqui fazendo um sacrifício, né, de estarem aqui, elas estão apostando suas vidas pra estar aqui, pra levar um título pros seus países, pra trazer alegria pros seus povos, num momento em que o mundo passa algo tão difícil. Não vamos desejar morte, vamos desejar vida. E só abrindo um parênteses, por coincidência, eu assisti recentemente, acho que foi semana passada, esse final de semana, um episódio do Black Mirror, sabe aquele seriado que fala sobre a tecnologia, ele é de meio terror, né, suspense, e fala sobre o futuro da tecnologia de uma maneira sombria, o Black Mirror. Eu assisti a temporada 3 do episódio 6, Hated in the Nation, que é sobre a cultura, a era do cancelamento, que é aquele episódio lá das abelhas, que é justamente isso, né, falando só um pouquinho de spoiler, se você não assistiu, é interessante até assistir, né, tem, ali estava prevendo, né, a cultura do cancelamento, aonde ficavam ali as pessoas fazendo hashtag pra morra, né, hashtag morra, e aí as pessoas que mais tinham dessa hashtag morra, morriam. E depois aconteceu um negócio que aquilo se voltou contra todas as pessoas que faziam esse tipo, fizeram esse tipo de hashtag, tiveram também o mesmo fim. Então, assim, achei interessante essa cultura, essa era, né, né, cultura, essa era do cancelamento, e isso ter acontecido, esse ato xenofóbico ter acontecido, né, contra o Japão, contra os japoneses, e eles têm tanto cuidado com outras coisas, né, com outros países, até países aqui pertinho, que saiu dali tanta coisa ruim pro mundo inteiro na qual nós estamos passando, eles têm tanto cuidado com a xenofobia, e aí por causa, né, de um atleta que as pessoas, essas pessoas nem gostam no esporte, que elas acham que a maioria nem pra praia nunca foram, aí me pegam e tem esses atos xenofóbicos, né, e eu acabei lembrando que eu assisti, não sei porquê, acabei assistindo esse episódio do Black Mirror, é só algo que eu queria falar pra vocês. E o Brasil ainda tem mais chances de ouro olímpico, aí, eu assisti ontem o vôleibol feminino, sofrido, o futebol feminino, sofrido, assim, porque a gente torce, a gente quer que se resolva logo, né, e a gente fica sofrendo ali com eles, o vôleibol masculino, também, Brasil e Argentina, foi muito legal, né, assisti, aqui em casa eu tenho um especialista em vôlei, que ele é narrador e comentarista ao mesmo tempo que é o meu marido, então, assim, assistir as Olimpíadas, né, tendo, em japonês, e tendo o meu comentarista e narrador aqui em casa, é muito divertido. Então, são essas as notícias que eu trago aqui pra vocês, e depois eu trago as notícias bem interessantes que estão acontecendo, né, com os atletas no Japão também, né, então, ver com os próximos vídeos, muito obrigada por ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem ligados aqui nas Olimpíadas do Japão 2021. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho